Se preparando, vai sobre o palinho, pega o silêncio, o silêncio é o silêncio, o silêncio é o silêncio. Pegar esse casal. Ah, doido, hein? Ah, vai, vai aí, ó. DJ novo, aperta o play, DJ! Cadê o lobo? Oh, se tivesse lobo aqui, ó. Olha, na próxima segunda-feira, vai ter a maratona de forró, com cinco bandas de forró. São cinco bandas de forró, segunda-feira, aqui na nova casa da mamãe. Maratona de forró, recebe um combinado especial pra vir pra cá, nesta segunda-feira. Dia 3 de dezembro tem a caravana do DJ Rondo Júnior. E dia 11 de dezembro tem o aniversário que a gente vai estar sorteando essa moto, zero quilômetro pra vocês. A partir de sexta-feira, agora que passou, na compra do seu ingresso, você já tá concorrendo ao sorteio de uma moto zero quilômetro. Não deixe de preencher o seu cupom, tá bom? Preencha-se o cupom depois que tá urda. E dia 11 de dezembro, no meu aniversário do meu patrão, falou daquilo. A gente vai ficar terminando aí pra você. É, nosso aniversário voltado aí pra você, essa moto. E aí, lobo? E aí, então? Obrigado.